Olá meninas, esse vídeo de hoje eu considero muito importante, pelo menos para mim, para você que está me aumentando, é sobre como você pode aumentar a sua produção de leite. Eu quero mostrar para vocês esse negocinho aqui, o nome dele é Medela Supplemental Nursing System. Isso aqui vai te ajudar a fazer com que o neném mame mais no seu peito, porque às vezes a gente não tem quase nada de leite, e aí o neném não quer mamar no peito. Então isso aqui vai ajudar você. Você coloca, eu vou mostrar como é que funciona. Assim, ele vem com três negocinhos. Eu não sei se existe esse no Brasil, eu vou mostrar para vocês um jeito que eu achei bem fácil, em vez de ter um negócio desses, mas se você tiver como ter, é bem legal. Tem o... esse aqui é o pequeno, esse é o médio e esse aqui é o grande. Você pode escolher qual que você quer começar. Esse aqui é o médio, né? Você pega, o negocinho, enfia ele assim, bota assim, encaixa ele aqui, coloca o leite do peito, pode ser fórmula, né? O leite artificial. Um tubinho é para sair o leite e o outro é para sair o ar. Você coloca o negócio assim no pescoço. Ele vai ficar assim. Coloca assim. Aí o tubinho vem com uma fitinha. Você pega a fitinha, né? Aí uma fitinha, você pega e cola esse negócio assim, para o ar não... para não vazar o leite. Se você deixa assim para cima, só sai o ar mesmo. E o outro, você pega uma outra fitinha e cola no seu seio assim. Para que quando o neném for mamar, se tipo como é... por exemplo, para mim, eu tenho... Estava com bem pouquinho leite. Então, ele não estava querendo mais mamar o peito. Então, eu comprei esse negocinho, eu coloquei o... coloquei o leite aqui. E antes, você pode tanto colocar antes, colocar já a fitinha, ou quando ele já estiver mamando, você colocar o negocinho na boca dele. Pode ser assim pelo cantinho, para ele não perceber. Quanto mais cedo você começar, melhor. Porque com ele, foi bem difícil. Porque... Como ele já é maiorzinho, já é mais esperto, ele já percebe o tubinho. Agora, se o neném é menor, vai notar muita diferença. Aí ele... Quando ele estiver mamando, o leite vai... Se você deixar o tubinho assim, solto, ele vai ficar pingando o tempo todo. Agora, se você quiser que o leite só saia quando o neném puxar, mamar, puxar o leite, você prende aqui assim, né? O negócio vai estar assim, você prende aqui. E aí o leite só vai sair quando ele tiver mamando, estiver estimulando o seu seio. Eu acho esse negócio bem legal. Para que você possa ter mais leite. Porque a gente que amamenta é bem, sabe como é, cansativo e frustrante. Às vezes, quando o neném quer mamar e não tem leite, aí você tenta botar, fazer ele mamar no peito e ele não quer. Isso é bem frustrante. Então, você pode usar um negocinho assim desse. O que eu vi na internet, eu vou mostrar para vocês, é bem simples. Vocês podem pegar o tubinho aquele de sonda anasogástrica. Deixa eu mostrar aqui. Eu achei no site, eu achei muito legal. Esse aqui é o tubinho da sonda anasogástrica. Você pega esse tubinho que eu mostrei, corta e coloca por dentro do bico da mamadeira, olha. Aí fica assim, ó. Quando você for dar o mamar para o neném. Porque assim, mesmo que não esteja saindo muito leite do teu peito, se você faz assim, ele vai mamar e vai estimular. Estimular o teu seio a produzir mais leite. Eu achei isso muito importante. Para não acontecer de o neném não querer mais pegar o peito de jeito nenhum e não mamar mais. Porque por mais que a gente tenha a bombinha aquela para tirar leite, você pode continuar tirando leite com a bombinha. Só que se o neném não estimular o teu seio, o teu leite logo, logo vai acabar. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Para que, se você puder, antes mesmo, antes mesmo do neném nascer, para você já saber, você está preparado. Porque às vezes, você não sabe, vai ser teu primeiro filho, como foi para mim, você não sabe se você vai ter bastante leite. Se a tua mãe teve, não quer dizer que você vai ter bastante leite. É tudo bem complicado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fica essa dica. E até a próxima. Até mais. É isso aí, Herpes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em cima e inscreva-se. Isso nos ajuda bastante. Vocês também podem estar me seguindo aqui no Facebook. A gente gosta muito de interagir com vocês. Se você tiver um tempinho, dá uma conferidinha nesses vídeos. A gente fez especialmente para vocês.